Olá, noveleiros, tudo bem? Vamos ver agora o resumo dos principais acontecimentos do próximo capítulo da novela Flor do Caribe. Dom Rafael persegue e atira no avião de Cassiano. A aeronave é atingida e Cassiano precisa fazer um pouso forçado. Os fugitivos vivem momentos de terror e veem a morte de perto. Donato e Hélio se reencontram. Cassiano e Duque atravessam o pântano e são surpreendidos por um crocodilo. Saiba todos os detalhes nesse vídeo. Mas antes, por favor, clique em gostei. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Duque e Cassiano escaparam. Dom Rafael manda que seus capangas os procurem e os mate se for preciso para trazê-los de volta. Eles conseguem despistar os capangas do mafioso e se escondem na mata. No Brasil, Donato é recebido por Lipe e Marizé e se emociona com a homenagem feita pelos filhos. Mas quando sai para rever os amigos, não é bem recebido. Alguns moradores de Vila dos Ventos olham atravessado para Donato e ninguém vai querer lhe dar emprego. No Caribe, Duque e Cassiano roubam o avião de Dom Rafael. Cassiano terá tempo apenas para ligar o avião antes que Rafael e seus capangas sujam armados atrás dos dois. O mafioso e seus homens atiram e acertam a aeronave. Se acontecer alguma coisa, Duque, você foi o melhor amigo que eu já tive e falará o piloto. Nas alturas, Cassiano percebe que há algo errado. Acertaram o motor. Isso significa que vamos descer? Falará Duque em pânico ao ver a morte de perto. Cassiano avisa que terão que aterrissar, pois um dos motores da aeronave parou. Enquanto isso, no Brasil, Esther e Alberto se divertem com os filhos. Thaís chega e se junta a eles. Ela comenta que Laurinha está cada dia mais parecida com Alberto. Tá nada! Eu que sou mais parecido com meu pai do que a Laurinha de Rassamuca, que é muito apegado a Alberto. Quando Cassiano voltar, Beto colocará o menino contra o pai. Fiz um vídeo sobre isso. Para vê-lo, clique no link que vai aparecer na tela final desse resumo. Hélio chega para rever o pai e pergunta se ele gostou da roupa. Não quero saber de presente, Hélio. Não vai me dar um abraço? É aí que ele cumprimenta o pai. Ele começa a contar sobre seu trabalho e o telefone toca. Hélio deixa o pai e diz que precisa ir em uma reunião urgente. Saindo de lá, ele se encontra com Alberto e Dionísio. Beto quer fechar uma das minas, alegando que não dá mais nada. O filho de Bibiana é contra e explica os motivos. Dionísio concorda com Hélio e acaba discutindo com o neto. Alberto não aceita a opinião de Hélio. Faz chantagens e o avô acaba cedendo. Assunto encerrado. Feche a mina. Venda tudo. Mande tudo pelos ares. Faça como você quiser. Esbravejará o velho nazista. No Caribe, Cassiano faz um voo forçado. Para escapar das terras de Dom Rafael, definitivamente, ele e Duque terão que atravessar um pântano. Duque está com medo e tenta fazer com que Cassiano desista. Ninguém nunca saiu vivo desse pântano, dirá o ex-prisioneiro. O piloto diz que não podem desistir agora. Eles começam a atravessar o lugar e dão de cara com um crocodilo. Vejam outros vídeos do canal no link que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso, o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho.